A avaliação diagnóstica de entrada. Turma, terceiro ano, ensino fundamental, língua portuguesa. Essa avaliação é composta por 22 questões de alternativa. Apenas uma alternativa está correta. Boa prova a todos! Antes de iniciarmos a nossa avaliação, quem estiver com a versão impressa, coloque o nome da escola, o nome de vocês, a data que estão realizando esta avaliação e a turma. Embaixo nós temos o gabarito. Do lado esquerdo, nós temos os números das questões, que vai do número 1 ao número 22. Em cima, nós temos as opções de alternativas, que vai da letra A à letra D. Vocês irão pintar qual alternativa que vocês acreditam ser a correta que vocês marcarem na prova de vocês. Tá certo? Número 1. Faça um X num quadradinho onde aparecem somente letras. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 2, e irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Leia o texto abaixo. Vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 3, a leitura da questão número 4, e irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Ouça o texto. Batatinha quando nasce, se esbarrama pelo chão. Minha amada quando dorme, põe a mão no coração. A primeira letra da palavra nasce é N. Número 5. Faça um X num quadradinho da letra que você ouviu. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 6, a leitura da questão número 7, e irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 8, e irão marcar com um X a alternativa correta. Número 9. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 10, e irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 11, e irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Leia o texto abaixo. Vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 12, e irão marcar com um X a alternativa correta. Número 13. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Leia o texto abaixo. Vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 14, e irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo, a leitura da questão número 15, e irão marcar com um X a alternativa correta. Número 17. Faça um X na palavra em que a letra S tem o mesmo som que na palavra casamento. Leia o texto abaixo, a leitura da questão número 18, e irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo, vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 20, e irão marcar com um X a alternativa correta. Leia o texto abaixo, vocês farão a leitura do texto, a leitura da questão número 21, a leitura da questão número 22, e irão marcar com um X a alternativa correta. Chegamos ao fim da avaliação diagnóstica de entrada da turma do terceiro ano, ensino fundamental, língua portuguesa. Espero que vocês tenham realizado da melhor maneira possível. Parabéns a todos os alunos que participaram dessa avaliação. Parabéns a todos os alunos que participaram da turma do texto,